Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde estar O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faz o esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu levo da morena Farem no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava, dizia sinto nada O amor, o amor, o amor, o amor morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas Se na sua걸 a dor de uma na sua olho Se o meu coração ainda procura Na hora de deitar na minha cama Me virar pro outro lado e me esquecer Não esqueci, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu zerar Não esforço o esquema, é culpa da morena O beijo da morena